Acho que há aqui uma distinção que tem que ser feita entre a forma e o conteúdo. A política mente. O mercado laboral foi uma reforma que nos pôs no século XIX. A economia mente. A dinheiro público injetado na banca, mas continuamos a ter um sistema financeiro absolutamente frágil. Marisa não mente. Não me parece que seja de muito boas maneiras um governador de um banco central fazer elogios a um governo e deixar reticências em relação ao outro. Simplesmente Marisa. Sábado, no Jornal das Oito.